Um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-364, na saída de Cacoal para Pimenta Bueno, envolvendo dois veículos de passeio, resultou na morte de duas pessoas. A colisão foi frontal e o acidente ocorreu por volta das 10h40 da noite deste domingo. O corpo de bombeiros foi acionado, bem como a Polícia Rodoviária Federal. Com a proporção do impacto, os dois veículos ficaram bastante destruídos e ambos os condutores não resistiram à gravidade dos ferimentos e acabaram morrendo. Nossa equipe de reportagem não teve acesso aos nomes das vítimas do acidente.